CCJ adia a votação do pacote de projetos do governo para a próxima terça-feira. Projeto que prevê internação compulsória de dependentes químicos divide opiniões no parlamento. A audiência debate segurança pública na maior cidade do estado. E ainda o encontro da comitiva catarinense com o Papa Francisco. Agora no Notícias da Semana. Uma audiência pública realizada esta semana em Joinville, no norte catarinense, discutiu os desafios da maior cidade do estado na área da segurança pública. Moradores estão preocupados com os altos índices de violência. As reivindicações na área foram apresentadas durante a reunião e serão levadas ao governador do estado. A audiência foi realizada na Câmara de Vereadores de Joinville. Representantes do Legislativo, das Polícias Civil e Militar, Secretaria Municipal de Proteção Civil, Corpo de Bombeiros Voluntários, Vereadores e lideranças comunitárias debateram as demandas da área. Os joinvilenses estão preocupados com os altos índices de violência e a falta de segurança. Durante a audiência, a comunidade pediu melhorias na infraestrutura da segurança pública e também o aumento do número de policiais. Hoje, a maior cidade de Santa Catarina conta com 700 policiais. Para garantir a segurança da população, eles pedem o aumento do efetivo de 250 PMs e 150 policiais civis. Representantes dos Conselhos Comunitários de Segurança cobraram investimentos. As comunidades reclamam da falta de policial, falta de efetivo principalmente. A gente ouve sempre a falta de pessoas para atender, principalmente nas delegacias. É uma dificuldade, chega lá às vezes as pessoas que estão lá para fazer um BO não são atendidas, reclamam. Eles chegam fragilizados e saem revoltados. Então, a gente ouve sempre da comunidade esses problemas. A comunidade reivindicou a instalação de mais câmeras de monitoramento. Das 40 instaladas na cidade, apenas 36 estão operando. Além disso, eles pediram melhorias no aparelhamento dos batalhões e delegacias de polícia. Acho que nós estamos avançando. Joinville vai receber novas viaturas, vai receber 200 câmeras de monitoramento. A questão salarial está sendo melhorada significativamente para a área da segurança pública. Mas a comunidade precisa ter a tranquilidade e a segurança que precisa e que merece. Então, nós estamos aqui para ouvir os preitos e encaminhar ao governador Raimundo Colombo para a gente poder melhorar a segurança pública da nossa cidade. Dos dois concursos, tanto esse do que está, o 015, como o próximo, são 125 policiais novos que vêm. Aí nós ouvimos aqui o quê? Isso aí era para ontem. Concordo que era para ontem. Mas para formar um policial leva um ano. Para comprar esses veículos leva um tempo por conta da legislação e a burocracia do processo. E tudo isso que está sendo feito é quase enxugar gelo. Porque o policial que o governo do estado colocou este ano na corporação é inferior ao que saiu. Por seja, por aposentadoria ou porque pediu a conta. Então, essa é uma busca constante que vale a pena vir aqui, ouvir, esclarecer, colocar a realidade e tentar mudar cada vez melhor aqui as coisas para Joinville. O deputado Sandro Silva disse que a cidade precisa investir em ações preventivas. Isso vai amenizar porque o jovem ocupado não vai estar pensando em estar usando droga, em estar praticando delitos. Então, realmente, a gente acredita que isso ameniza um pouco a questão da insegurança pública que a cidade de Joinville vive, que o estado vive e que o Brasil como todo vive também. Outro tema debatido foi em relação à Guarda Municipal. Das grandes cidades do sul do país, só Joinville não possui esse reforço na segurança pública. Nós temos todo um plano de segurança traçado pela Secretaria de Segurança e esse plano de segurança inclui a Guarda Municipal. Para você ter uma ideia, os parques, as praças e as escolas, que são atribuições da Guarda Municipal, que são atribuições do município, e isso passa por um plano de segurança montado. E a Guarda Municipal fará rondas escolares permanentes e sempre buscando a maior segurança dos alunos, dos professores e dos próprios pais. Ao final do debate, o vereador Cláudio Aragão, que solicitou a audiência pública, entregou aos parlamentares um documento com as reivindicações da comunidade. De acordo com o deputado Maurício Scudillac, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, todas serão encaminhadas ao governo do estado. Nós vamos pegar tudo o que foi apurado aqui, que está compilado em ata, e levar ao secretário de Segurança, ao comandante-geral da Polícia Militar, ao delegado-geral de Polícia, ao governador do estado. E temos certeza que são subsídios importantes para a distribuição, tanto do efetivo que está vindo, quanto da distribuição de viaturas, enfim, de todos os meios que estão sendo ampliados no estado, principalmente com o pacto pela segurança. Outra discussão que vem mobilizando parlamentares é a do projeto de lei que cria a política estadual de internação compulsória de dependentes químicos em Santa Catarina. A matéria é polêmica e divide opiniões entre os que defendem a medida e os que criticam esse tipo de intervenção. O assunto foi tema de uma audiência pública. Organizada pela Comissão de Saúde, com a participação da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, a audiência pública se propôs a analisar a necessidade e a importância de se criar uma política estadual de internação compulsória de dependentes químicos. De autoria do deputado Antônio Aguiar, o projeto de lei permite que dependentes de álcool e drogas sejam internados contra a vontade. Segundo o parlamentar, essa prática tem um papel fundamental no combate à dependência química. A intenção de nós termos a internação compulsória é darmos um destino especial àquelas pessoas que são exceção. Pessoas que causam risco de vida à sua família, que querem matar a mãe, que querem matar o pai e não querem e não têm para onde ir. Então tem que haver, sim, um rigor. A lei tem que proteger a família. Como é que elas vão proteger? Fazendo a internação compulsória. Em Santa Catarina, uma das instituições que atendem dependentes químicos é o Instituto de Psiquiatria. Hoje, o Instituto dispõe de 40 vagas para homens que são viciados em álcool e em drogas e recebe tanto pacientes que se internaram voluntariamente como os que foram contra a vontade. Para o diretor do órgão, o médico-psiquiatra Paulo Márcio Souza, a internação compulsória não é o método mais eficaz no tratamento aos dependentes químicos. A dependência química tem uma característica diferente das outras doenças psiquiátricas, que é isso. É muito necessário, se faz muito necessário que o paciente queira se tratar. Se ele não quiser, o índice de remissão com que a gente consiga que esse paciente se trate é mínimo, assim, quase nulo. Presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, o deputado Ismael dos Santos, apresentou na audiência uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Municípios. O estudo constatou que, de cada 10 brasileiros, 9 são a favor da internação involuntária dos dependentes químicos. O parlamentar ressaltou que existem hoje, em Santa Catarina, pelo menos 50 mil usuários de CRAC, mas que não há oferta de vagas suficientes para atender essa demanda. Embora já exista uma legislação federal que dê essa autonomia aos estados e aos municípios, mas a preocupação latente é essa. Qual é a estrutura que o Estado tem para receber? Hoje nós temos, no IPQ, 180 vagas. Se você pensar num estado de Santa Catarina com 50 mil usuários de CRAC, o que é isso? O presidente da Comissão de Saúde, deputado Volney Morastoni, encerrou a audiência pública ressaltando a importância das redes de atendimento psicossocial para o sucesso no tratamento da dependência química. São todos os serviços já preconizados na reforma psiquiátrica brasileira e na própria portaria da atenção psicossocial, para que nós possamos dar atenção para todos esses pacientes, sejam os pacientes que estão em sofrimento psíquico, em sofrimento mental, com problemas e transtornos mentais, mas também parte deles que estão com o problema da dependência química. Já na Comissão de Constituição e Justiça, a discussão girou em torno do pacote de projetos do governo que prevém a recomposição salarial dos servidores públicos. A votação ficou para a semana que vem. Veja por quê depois do intervalo. Notícias volta já. Parlamentares da Comissão de Finanças e Tributação aprovaram esta semana o projeto que autoriza investimentos da ordem de 3 milhões de reais. Os recursos serão destinados para as obras do sistema de abastecimento de água no município de Palmitos, no oeste do estado. De acordo com o projeto de lei aprovado por unanimidade, o governo do estado fica autorizado a investir por meio da Secretaria de Agricultura e da Pesca o valor de 2 milhões 929 mil e 390 reais no sistema de abastecimento de água na cidade de Palmitos, através do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural. O relator do projeto, deputado Silvio Dreweck, apresentou o parecer favorável à autorização da abertura de crédito. O município de Palmitos tem um problema sério e não tem como resolver se nós não fizermos esta alteração orçamentária, ou seja, destinar orçamento para que possa se executar financeiramente as obras que lá no município de Palmitos. Ainda no final da reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, foi apresentado o parecer preliminar do projeto de lei que estima a receita e fixa despesa do governo do estado na lei orçamentária para 2014. A tramitação do projeto segue um cronograma aprovado pelos deputados e a expectativa é que após a publicação e apresentação de emendas seja levado à votação em plenário no dia 17 de dezembro. Já na Comissão de Constituição e Justiça, deputados iniciaram as discussões sobre o pacote de projetos do governo que prevém a recomposição salarial dos servidores públicos. A votação das matérias ficou para a semana que vem para que os deputados da CCJ tenham tempo suficiente de analisar as propostas. O pacote de projetos começou a tramitar na Assembleia Legislativa na última terça-feira. É composto por uma proposta de emenda à Constituição, quatro projetos de lei e seis projetos de lei complementar. Todas estão na Comissão de Constituição e Justiça, que nesta terça-feira iniciou a discussão das matérias. Para que cada deputado tenha tempo para analisar os projetos e dar um parecer, o presidente da CCJ, deputado Mauro de Nadal, concedeu vista coletiva a todos os parlamentares da comissão. Muitos dos projetos com o voto do relator, eles acabaram acrescendo alguma emenda ao texto do projeto original. Então, para que possamos agilizar a tramitação nesta comissão e permitir que a discussão mais ampla aconteça nas comissões de mérito, nós concedemos vista coletiva. Conforme é acordado entre os membros da comissão, na próxima terça-feira estaremos todos preparados para a análise e votação do voto do relator. No pacote, estão incluídas as propostas que alteram o subsídio dos policiais civis e militares e a que institui o Proeficiência, programa que concede benefício por produtividade aos funcionários da Secretaria Estadual da Administração, Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, o Iprev e Procuradoria-Geral do Estado. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Aldo Schneider, lembrou que os projetos de lei são uma conquista dos servidores, que lutam há anos pelo reajuste salarial. Nós estamos atendendo 25 mil servidores de uma forma ou de outra. Principalmente a GAF, que é a Gratificação de Atividade Fazendária, que gira em torno de R$ 1.500 a R$ 3.500, está sendo estendida a todos os servidores. E com isso o governo também está tentando resgatar a autoestima dos nossos servidores e também restabelecer a questão salarial de todas as categorias. Até porque a saúde já foi discutida, a educação já foi discutida, e agora esses 25 mil servidores nas mais diversas secretarias estão sendo rediscutidos agora através dos projetos que foram tramitados hoje na Comissão de Justiça. Uma das matérias do pacote encaminhado pelo governo é a PEC que altera o teto salarial dos servidores e que foi, inclusive, discutida essa semana em plenário. Os deputados aprovaram a chamada admissibilidade do projeto. Na prática, isso significa que na avaliação dos parlamentares, a matéria atende aos requisitos mínimos para tramitar na Casa na forma de proposta de emenda à Constituição. Quem conta é a repórter Beluan Abus. A proposta de emenda à Constituição faz parte do pacote encaminhado pelo governo do Estado com vários projetos voltados à reforma administrativa e recomposição salarial dos servidores públicos. No plenário, a votação da admissibilidade da PEC foi acompanhada por funcionários de diferentes órgãos do governo. Com a aprovação dos parlamentares, a PEC agora começa a tramitar na Casa. A proposta de emenda à Constituição adota um novo teto remuneratório para os servidores públicos do Estado. O limite, que até agora era o salário do governador, de 15 mil reais, passará a ser equivalente ao subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça, atualmente em 25 mil reais. Nós temos muitos servidores aí na área da fazenda, na área da segurança pública, na área da Procuradoria Geral do Estado, enfim, que muitos desses servidores já ganharam esse direito judicialmente. Então, nós alterando a PEC, ou aprovando a PEC, evidentemente que o que nós estamos discutindo agora é a admissibilidade, a aprovação é num segundo momento. Mas a partir da aprovação da PEC, nós estamos convalidando todos os servidores a ter os seus vencimentos vinculados a 90% do que ganha um desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que é o que realmente já acontece em todos os estados da federação, e só Santa Catarina estava com o teto vinculado ao salário de governador. Ainda em plenário, os deputados aprovaram a admissibilidade de uma outra proposta de emenda à Constituição, que altera a participação da sociedade civil nos conselhos estaduais. A PEC tem coautoria dos deputados Padre Pedro Baldiceira e Ângela Albino e foi assinada por vários parlamentares. Com a aprovação da admissibilidade, ela começa agora a tramitar na Casa. A proposta altera a formatação dos conselhos estaduais de cunho social, como os voltados aos direitos das mulheres, da juventude ou dos idosos. O que antes era paritário, com divisão igualitária entre membros do poder público e da sociedade civil, passaria a ter participação majoritária de representantes diretos da comunidade. Essas jornadas que o Brasil viveu em junho demonstram que o povo quer ter mais participação política, quer ter mais voz dentro dos parlamentos em especial. E nos conselhos, nós estamos propondo que se aumente a participação da sociedade civil, que é um espaço de controle social eminentemente, que, portanto, traz essa experiência de quem vive aquela questão na sociedade civil, vai engrandecer inclusive a construção de políticas públicas para o setor. Outra área que ganha novo incentivo é a da economia solidária. O reforço virá do trabalho de uma frente parlamentar instalada esta semana na Assembleia. Na reunião de instalação da frente, a deputada Luciane Carminati foi eleita como coordenadora dos trabalhos. Na ocasião, a parlamentar levantou, junto com representantes do setor, as principais reivindicações para fortalecer o segmento. Hoje, em Santa Catarina, há cerca de 790 empreendimentos de economia solidária mapeados, mas a estimativa é de que existam mais de mil empreendimentos solidários distribuídos no Estado. Entre os desafios levantados por quem depende da atividade, estão a estruturação do Conselho Estadual de Economia Solidária, a ampliação do orçamento do Estado para o setor e a conquista de investimentos por parte do governo federal. Nós temos um projeto aprovado por um edital do governo federal, em que o fórum ajudou o Estado a construir o projeto, no entanto, o Estado não está conseguindo operacionalizar esse projeto dentro dos princípios, dos marcos que estavam colocados. E, portanto, está correndo risco de perder o projeto por não oferecer a contrapartida. E o prazo é exíguo. Então, eu acho que a frente parlamentar vai nos ajudar no sentido de fazer essa negociação com o Estado. A primeira atividade é a garantia deste recurso de contrapartida para não perdermos esse valor. Também, da mesma forma, a garantia de um orçamento de economia solidária, com a criação de um fundo de economia solidária, onde nós possamos, então, ter uma política em Santa Catarina voltada ao incentivo à produção e comercialização a partir do princípio da economia saudável e sustentável. Outros encaminhamentos é com relação à conferência, à instituição da Conferência Estadual de Economia Solidária, e também a regulamentação e o fortalecimento do Conselho Estadual, que é o controle social e a participação desses segmentos na formulação da política de economia solidária. Então, nós temos ações emergenciais e ações que podem ser feitas a partir de março do ano que vem. Além de instalar a frente, deputados também homenagearam empreendimentos da economia solidária que vem se destacando em Santa Catarina nos últimos anos. Os detalhes você confere depois do intervalo. Notícias, volta instantes. A comitiva catarinense que visitou essa semana o Vaticano, em Roma, na Itália, esteve com o Papa Francisco. Um encontro feito de maneira coletiva, os integrantes do grupo reforçaram o pedido de canonização de Albertina Berkenbrock. Nascida no sul do estado. Além do presidente da Assembleia, deputado Juarez Ponticelli, integram a comitiva o deputado Padre Pedro Baldiceira, o vice-governador do estado, Eduardo Pinho Moreira, o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas, Sérgio Medeiros, e o presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Glauco Corte. O grupo foi até o Vaticano para propor ao Papa Francisco a canonização da beata catarinense Albertina Berkenbrock. Natural da cidade de Maruí, na região sul, Albertina se tornou beata depois de ser assassinada por defender a castidade. Agora, a expectativa da comitiva é fazer da jovem beata a primeira santa catarinense. Vamos ter uma oportunidade de estar aqui, dizendo da nossa oração, da nossa torcida, da nossa esperança de que brevemente possa acontecer um milagre e Albertina Berkenbrock ser canonizada para o bem do sul, de Santa Catarina, da fé, da renovação da fé da Igreja Católica, mas também se constituindo, se não podemos negar, de uma oportunidade de emprego e renda para a nossa gente. Eu não tenho dúvida de que o turismo religioso nesse século vai crescer muito e Santa Catarina, que já tem a honra de ter Santa Paulina como líder, tem agora mais essa oportunidade que esperamos e acreditamos em Deus que brevemente possa acontecer. Durante a audiência pública, que é realizada todas as quartas-feiras na Praça São Pedro, no Vaticano, a comitiva conseguiu chegar bem perto do Papa Francisco. Foi nesse momento que o Santo Padre abençoou a imagem da Beata Albertina Berkenbrock, segurada pelo deputado Juarez Ponticelli. A comitiva presenteou o Papa com a imagem de Santa Catarina de Alexandria, esculpida pelo artista plástico catarinense Werner Thaler. A imagem foi fixada na sede da Igreja Católica. Ainda durante a visita, o deputado Padre Pedro Baldeceira protocolou dois pedidos no Vaticano, um deles pela beatificação de Frei Bruno e o outro pela mudança na legislação canônica para que os advogados leigos possam atuar na anulação do casamento religioso, que hoje só é permitida aos vigários judiciais. No dia de hoje, em que estamos entregando a imagem de Santa Catarina de Alexandria ao Papa Francisco, e ao mesmo tempo também pedindo a sua bênção para que ajude no encaminhamento da beatificação do Frei Bruno e ao mesmo tempo também do processo de santificação de Albertina. Somos dois pedidos extraordinários em nome do povo catarinense. Um ato solene realizado no parlamento catarinense homenageou os empreendimentos de economia solidária que vem se destacando em Santa Catarina nos últimos anos. Eles surgiram como uma alternativa de produção organizada, principalmente na forma de cooperativas com diferentes tipos de produtos e oferta de serviços. A economia solidária é um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar produtos e serviços em uma nova forma de organização econômica a partir do trabalho coletivo. A economia solidária vem se apresentando nos últimos anos como uma inovadora alternativa de geração de trabalho e renda e uma resposta em favor da inclusão social dos trabalhadores, retirando muitas pessoas da informalidade. Durante o ato solene, vários empreendimentos, modelos de luta e determinação do associativismo foram homenageados pela Assembleia Legislativa. Antônia Ogliari Talgate representa a Copersol Confecções de Chapecó, que é formada por 19 mulheres que, desde 2005, se organizaram para produzir mercadorias de forma sustentável, vendendo produtos têxteis diretamente aos consumidores. O que nos classificam como empreendimento de economia solidária é principalmente a forma de gestão. É a forma como a gente toma as decisões, onde a gente pratica autogestão, onde as pessoas têm o direito de opinar, de votar, de escolher, de decidir. E também porque, assim, ele é uma organização onde não existe a relação patrão-empregado, onde todos são associados, então todos têm o mesmo direito. São empreendimentos que demonstram a preocupação não só com a forma de organização desses empreendimentos, mas também com o tipo de produto que se produz, preservando a natureza e o cuidado também com as formas de relacionamento e convivência entre os próprios cooperados. Em Santa Catarina, segundo o Fórum Catarinense de Economia Solidária, são cerca de mil empreendimentos organizados nos mais diversos segmentos do mercado. A tendência é de crescimento, mas para isso é preciso diminuir a burocracia e criar mecanismos de fortalecimento desses tipos de empreendimentos. Precisamos contar com o apoio e com a instituição de uma política estadual de valorização desses empreendimentos, desde a burocratização no sentido da abertura de um empreendimento de economia solidária, uma associação, uma cooperativa, como também a oferta dos produtos que são produzidos nas redes públicas por parte do governo e também a visibilidade dessas ações que existem em cada município, mas que muitas vezes estão lá num bairro, lá numa comunidade, escondidas e não têm visibilidade. Então, acho que há como avançar, mas a gente precisa construir um processo maior de fortalecimento da economia solidária. Também na semana que passou, parlamentares prestaram uma homenagem especial aos 50 anos de fundação do Sindicato do Comércio Varejista de Blumenau. O evento foi proposto pelos deputados Jean Coma, Ismael dos Santos, Gilmar Quinesio e Ana Paula Lima. A sessão solene lotou o Teatro Carlos Gomes. O Sindilojas é um dos mais antigos sindicatos do comércio de Santa Catarina. Fundado em 1963, a sua base territorial é composta por 10 municípios da região. São 6.500 estabelecimentos, lojistas de comércio varejista e 2.000 associados. A entidade oferece serviços em diversas áreas, como saúde e educação. A homenagem foi recebida com orgulho, porque faz parte dessa história. Para o estado de Santa Catarina e para nós, em Blumenau, representa muito, pois nós somos o segundo sindicato do estado e tem uma história. 50 anos, assim, para um país novo igual o nosso, é uma história já. E a gente hoje tem uma obrigação de a gente estar sucedendo pessoas que foram muito atuantes. E a gente pretende continuar esse trabalho. O comércio é o segundo setor mais importante do estado. O Sindilojas é considerado referência em Santa Catarina. Pelo trabalho, dedicação e muitas conquistas, recebeu a homenagem do parlamento. As placas foram entregues pelos deputados proponentes da sessão solene. A palavra-chave é a referência. O Sindilojas de Blumenau para Santa Catarina e para o país. Mostra a visão dos nossos empreendedores, a coragem, a ousadia dos pioneiros e, principalmente, essa determinação em superar as inúmeras intempéries que Blumenau e a região vivenciou com as grandes cheias. Quando uma entidade completa 50 anos, sempre de forma ativa e ajudando a sociedade nos momentos que a sociedade precisa e no momento que o próprio associado precisa da sua organização, com certeza é uma entidade de referência não apenas para a região, não apenas para o estado, mas, acima de tudo, até para o nosso país. Foi um dos primeiros sindicatos do comércio varejista do estado de Santa Catarina a se organizar, completando 50 anos nesse ano 2013, com muitas lutas, muitas conquistas e, principalmente, o que é notório no povo de Blumenau, o espírito empreendedor. É por isso que a Assembleia Legislativa faz homenagem nessa sessão solene, homenageando a esses desbravadores que são os nossos comerciantes da cidade de Blumenau e da nossa região. Por hoje é só. O Notícias da Semana vai ficando por aqui. A gente se vê semana que vem no mesmo horário. Obrigado pela companhia e até lá. Legenda Adriana Zanotto